Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Priscila Lisboa e já estou mostrando para vocês aqui essa camisa maravilhosa que eu mandei bordar. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu fiz essa camisa que eu achei ela lindíssima. E é uma homenagem a vocês por estarem sempre aqui comigo. Gratidão, gratidão de verdade por vocês estarem fazendo parte desse grande canal que a gente já é quase 20 mil. 20 mil, gente. É muita coisa. Eu sou muito grata, muito de verdade por cada um de vocês que estão aqui comigo. Grandes amigos meus que estão aqui sempre compartilhando, sempre comentando e eu sou muito grata, viu? Então, vamos lá porque hoje eu trouxe um tempero extremamente especial que se você ainda não provou, prove que esse tempero vai fazer sucesso na cozinha da casa de vocês. Porque aqui em casa já é sucesso em tudo, até na pipoca. Vem comigo fazer essa delícia de temperinho. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os nossos ingredientes. Eu vou utilizar aqui 5 limões, tá? Os limões aqui é o limão taiti, é o limão comum, tá? Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de sal refinado, 3 colheres de sopa de salsinha, cebolinha e de alho desidratado. Todos os 3 aquele natural desidratado, tá? E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de páprica defumada, mas pode ser também a nossa queridíssima açafrão, tá bom? Eu vou usar páprica hoje porque eu tenho páprica, mas quem tiver açafrão pode usar também, tá bom? Então, agora, gente, é muito fácil. A gente vai cortar o limão aqui em rodela, desse jeito aqui, ó. Olha só, cortou todos os limões em rodela, vamos fazer todos, tá? Vamos cortar todos e nós vamos utilizar aqui um prato, aqui ó, o prato com papel toalha aqui em cima, pra gente desidratar esse limãozinho. Então, vocês vão cortando e já vão colocando aqui no prato. Prontinho! Agora é só levar pro micro-ondas ou pro forno convencional. O forno convencional vai levar mais tempo, então vai ter que ficar sempre olhando. 6 minutinhos aqui no forno, no forno micro-ondas e já já a gente volta. Olha aqui, gente, deixei 6 minutinhos, tá? Podem ver que não está ainda totalmente desidratado. Ainda tem um sumo aqui ainda, então vou deixar mais tempo, mais 3 minutinhos e volto lá pra olhar. Lembrando que depende também da potência do micro-ondas de vocês. O meu não é muito potente, eu já sei isso. Então, coloquei 6 minutos, vou ter que deixar mais 3, tá bom? Gente, olha só, acabei de tirar do micro-ondas e tenho uma dica pra dar pra vocês. Toda a experiência, né? Olha só, se antes de colocar no micro-ondas, depois que a gente corta, você espremer ele um pouquinho pra sair o suco, vai facilitar nesse momento aqui, tá? Momento dele ficar durinho. Vou te falar por quê. Agora ele tá super quente, eu acabei de tirar do micro-ondas. Ficou no total 10 minutos, tá? Deixei 6 minutos, depois pros 3, né? Olhei de novo e coloquei mais 1 minuto depois, tá? Agora, depois que vocês tiraram ele, tem que deixar ele esfriar totalmente que ele vai finalizar e vai ficar mais durinho, tá bom? Mas a dica que eu quero deixar pra vocês, se vocês querem menos tempo ali, né, no micro-ondas, na hora que vocês cortarem as rodelas, vocês espremem as rodelas assim, ó, pra sair todo o suco. E aí vai facilitar no momento dele ficar crocantezinho antes da gente iniciar a nossa receita, tá bom? Grande dica pra vocês aí, né? Gente, agora é pegar todos os nossos temperos, os limões que a gente já ressecou ele e todos os outros que eu passei pra vocês anteriormente, que inclusive tá aqui embaixo na descrição do vídeo, hein? Não se preocupe em anotar, porque está aqui embaixo, vocês podem voltar sempre que precisar. Agora é só colocar todos os limãozinhos aqui dentro do liquidificador, pode ser processador também. Aqui eu tenho o alho, cebola e salsa, tá? Sequinho. O sal. E eu tenho aqui a páprica defumada, que também pode ser o açafrão, tá? Gente, essas conversas aí no fundo é aqui no parquinho em frente da minha casa, né, que os meninos estão brincando. E quem quiser pode colocar a pimentinha, eu tenho aqui a pimenta calabresa seca, mas eu vou colocar uma pitadinha de nada, tá? Porque a gente não é muito chegado em pimenta, tá bom? Mas aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Agora, gente, é só bater tudo isso daqui, tá? E bata com cuidado, bata aos poucos, vai mexendo aqui, ó, com cuidado pra poder ficar todo por igual, tá? Olha aqui, gente, como que ficou. Você pode deixar do tamanho que você quiser. Eu gosto dele maiorzinho assim. Agora, pra finalizar, eu volto ele aqui pro prato. Olha só, gente, que bonito que ele ficou. O cheiro, então, nossa senhora, tá bom demais. Agora você vem fazendo isso aqui, ó, espalhando ele aqui no prato ou no refratário, dependendo da quantidade que você fizer. E aí nós vamos voltar ele lá pro nosso forno micro-ondas, ou no forno tradicional, tá? Aqui a gente finaliza ele pra ele poder ficar muito, mas muito mais sequinho, tá bom? Agora leva pro forno mais dois minutinhos e já, já, gente, volta. Tirei do forno, agora é esperar esfriar totalmente, tá? Agora, gente, que já tá totalmente frio, olha, olha só a cor e olha só que cheiro, gente. Façam e vocês vão ver que vocês vão comer muito mais saudável, porque tudo aqui é natural, né? E vocês não vão precisar comprar mais. Olha a diferença. Esse que eu tenho aqui em casa, que eu comprei no supermercado e esse que eu acabei de fazer. Olha só, gente, deixar pertinho pra vocês verem a diferença. O cheiro. Esse daqui prevalece um cheiro maravilhoso de limão. Esse aqui não é um cheiro de limão. Infelizmente, é um cheiro estranho. Eu não consigo falar pra vocês o cheiro de quê. Mas esse aqui é caseiro, é saudável, é gostoso. E façam. Dá pra temperar muita comida boa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, nós finalizamos o nosso lemon pepper. Olha o tantão que deu. Com um cheiro muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse tempero. E olha, vocês podem colocar nas carnes brancas, peixe, frango, porco. Também pode colocar em saladas, em caldos, sopas. E pode usar a criatividade. Dá pra colocar em vários pratos. Aí é com você. Vamos mudar os sabores, vamos fazer coisas diferentes, mas comer sempre natural. Esse é o temperinho natural, lemon pepper, feito em casa, que você vai fazer e vai surpreender com esse sabor. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, se não for inscrito ainda. Gratidão, mais uma vez, por cada um de vocês estarem aqui comigo, dando a força pra mim nesse canal. E é muito bom ter vocês aqui comigo. Então, grande beijo no coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Fica com Deus!